A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Nessa sexta-feira, a Associação Comercial Cultural e Industrial de Tapes entregou os prêmios da campanha Uma Tapes Mais Iluminada. Quatro pessoas foram premiadas com vale-compras de R$ 100 cada. A campanha, promovida pela Assita, tem o intuito de fomentar a decoração das casas no Natal e embelezar ainda mais a cidade. A CIDADE NO BRASIL